Luísa significa guerreira gloriosa, combatente famosa ou célebre nas batalhas. Luísa foi o nome de várias duquesas, princesas e rainhas ao longo da história. E você, Lulu, é minha princesa, que hoje vira minha rainha. Desde os primeiros dias, senti que você tinha algo diferente e especial. E hoje, a cada dia, você me conquista mais com esse seu coração puro. Alguém assim é quem sempre sonhei em ter ao meu lado. Que nas horas de tristeza e alegria eu pudesse compartilhar toda a vida. Você é a pessoa que pode me entender e também me fazer feliz. Hoje te digo que tudo que vi e vejo em você é verdadeiro. Isso faz eu me apaixonar ainda mais, me faz sentir que realmente você era tudo que faltava em minha vida. Sou grato por ter você e por me permitir sentir todo esse amor. Porque te amar me basta e eu te amo apenas. O casamento deve ser feito de amor, de respeito e admiração. Deve sobreviver ao fim da paixão, a tormentas e qualquer tipo de tentação. Num casamento, deve haver diálogo, nunca discussão. O importante não é saber quem tem razão, mas encontrar o melhor para os dois. E você pode ter certeza, Lu, que lutarei todos os dias para manter os pilares do nosso casamento. Pois juntos somos mais fortes. Hoje você é a minha razão. O meu hoje, o meu amanhã, o meu eterno amor. Amo você. Amo você. Hoje está marcando o dia que a gente era dois e agora somos um. E você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que a gente seja cada dia mais um. E esse mais um cada dia mais forte e mais feliz. Amo você. 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 Oh, Johnny, 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 what do you mean? Johnny, 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 what do you mean? So open up my eyes to a new light I wandered round your darkened land all night But I lift up my eyes to a new light Meu amor, meu little prince, nunca pude imaginar ser assim, tão feliz, tão realizada Meu coração é pura gratidão, ah, se todos pudessem ter um amor assim Você me completa, te admiro demais e aprendo muito com você Sem dúvidas, você me tornou uma pessoa melhor Tenho certeza de que do nosso amor será construída uma linda família E vamos dar muitos netinhos pra Dona Goretti Gostaria de simbolizar nosso amião por meio dessas velas Nosso compromisso um com o outro Essa chama simboliza meu amor por você Com meu coração unido ao seu, formaremos um novo lar Meus passos se unem aos seus para abrir novos caminhos Agora a gente acende essa vela Que vai ser a vela da nossa nova família Que a gente está oficializando hoje Meus passos se unem aos seus para abrir novos caminhos Para salvar obstáculos Para superar abismos Serei seu ombro quando você fraquejar Serei seu oásis quando o mundo te incomodar Serei seu sorriso quando a dor te fizer sofrer Serei silêncio quando o ruído ensurdecer Serei seu grito quando o silêncio te oprimir Serei lago quando o mar estiver bravo Serei tudo aquilo que Deus permita que eu seja Para te fazer imensamente feliz Me comprometo para sempre com o seu bem-estar Te amo Pessoas boas atraem pessoas boas As energias boas se procuram E por isso tenho certeza que hoje temos aqui Uma reunião de pessoas maravilhosas Que vieram retribuir o incentivo e o exemplo Que vocês dois estão na vida de todos nós Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa No aviso e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Meu amor, por favor Meu amor, por favor Que meu amor é o meu melhor lugar C$%& M$%& Quero presentear, com flores e emanjar Pedir um paraíso, pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, fiz e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Aí, todo mundo com a seringa pro alto Já que é casa de médico, todo mundo deu a seringa É a razão da minha felicidade Chata! 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 O que é isso? Obrigado.